Oi gente, tudo bom? Oi, eu tô aqui com a minha bebê, minha neném, a Alana Fala oi amor Não, chora não, fala oi, fala oi Essa minha mãe é louca Oi gente É, é, oi Gente, uma pausa nesse vídeo Deixa eu mostrar o lookzinho da Alana Olha que lindo esse vestidinho branco, cheio de babado Cagotoja E hoje eu vim aqui, gente, pra contar sobre o relato do meu parto Eu demorei um pouquinho, né, porque, né Ser mãe é difícil, né Não dá tempo, dia a dia, faculdade, tudo misturado Aí eu consegui só gravar só agora E se você é novo aqui, se inscreva no canal Deixa o seu like, pede pro pessoal deixar o like Pra deixar o like, gente Deixa o seu like E bora pro vídeo A mulherada que tá assistindo esse vídeo Que pretende ser mãe um dia Ou tá grávida Fica tranquila Não se assuste com o vídeo Ó, mas a comparação já começou Não sei o que Ah, o meu tampão já saiu E não sei o que Já tô sentindo isso Eu não tive nada disso Mas eu venho tudo de uma vez Falou, vó, nesse dia vai ser tudo de uma vez Aí, começou, minhas dores Começou no dia 31 de dezembro De 2018, né Aí, eu tive um pré-natal nesse dia Eu fui lá Eu fui lá, consultei com o médico Aí o médico falou assim A minha lene tá prevista pra nascer no dia 11 de janeiro Aí eu cheguei lá e o médico falou assim Então, tem que trazer a última ultrassom Vai fazer, faz a ultrassom lá E traz aqui que Pelo visto que ela nem vai vir dia 11 Ela vem só mais pra frente Eu, ah, então tá bom, né Vamos embora Aí fui, desci pro centro Fui marcar meu ultrassom Aí marquei o ultrassom Fiquei tranquila Eu tava andando com a minha mãe Comprei umas coisinhas de Natal, não Ano Novo Comprei umas coisinhas de Ano Novo, né Aí eu tava lá Andando, tranquilinha Aí a minha mãe falou assim Porque eu, né Só tinha arrumado as coisinhas do neném Não tinha comprado nada pra mim A Mona aqui é dessa Eu gosto de tudo pra cima da hora Eu não sei o que aconteceu com isso comigo Eu gosto de fazer tudo em cima da hora Aí a minha mãe Ô, Franci Vamos comprar as coisas já pra arrumar a mala? Vamos comprar a cinta O, o Não fala, gente Que aí trai de tira assim Ah, o sutiã de amamentação Vamos comprar Vamos comprar o O Ah, eu esqueço os nomes dos trecos tudo Um Os pijamas As camisolas, né Aí eu, não, mãe Precisa, não Vou comprar a gente, não O homem falou que Neném vai vir Neném de Aonha Vai vir só mais Depois, semana que vem Eu compro Vamos comprar as coisas pro Ano Novo, né Porque É Ano Novo Deixa daí que depois eu penso Fiquei andando, andando, andando Com a minha mãe Aí eu tava andando tranquila Minha mãe e minha irmã no centro Aí do nada eu comecei a sentir Tipo uma cólica Menstrual Aí eu falei, mãe E tava muito calor No final do ano passado Não sei o que que é aquilo O sol tava muito Perto aqui, tchus de fora Não sei o que tava acontecendo Aí eu falei assim Mãe, vamos Eu tô sentindo uma dorzinha Uma cólica Nossa, tá doendo, né, minha mãe É, mas é assim Tá muito fofa Não, tá tranquilo Continuando, andando Aí só que começou a vir muito Muito mais dor Tava dando muito Minha mãe falou Então, vamos embora, né Aí viemos embora Cheguei em casa Eu deitei e dormi Fiquei dormindo Cheguei em casa Era meio dia e pouco Eu fiquei dormindo Dormindo até umas quatro e pouco Aí meu noivo Eu falei com ele Que eu tava sentindo dor Que começou um pouquinho A minha etapa Falei assim Vamos no médico Falei, ah não Vamos no médico Não, daqui a pouco tem que passar Meu filho Vou Vou ficar dormindo aqui Daqui a pouco de noite Eu levanto Ano novo Vou me arrumar Ficar plena Pra poder pular Os fogos Aí continuei lá dormindo Aí deu umas quatro e pouca Começou a vir uma dor mais Mais intenso Falei, vou tomar um banho Eu olhei na internet ainda Porque toda a gente Quer olhar na internet Aí eu olhei na internet Ah, quando começar a cólica Toma um banhozinho Mônico e melhor Tomei um banho Nada do treinar a cólica melhorar Aí tomando um banho Um banho Gente, hoje é dia 31 de dezembro E hoje que ela nasce Hoje é dia ano novo Eu A minha filha Decide nascer hoje Olha só que maneiro Maneiro nada Tô morrendo de dor Assim, tá vendo as contrações De leve De leve não Tá vendo intenso Mas Vendas vai dar tudo certo E é hoje que ela vem Não é hoje que ela vem não Gente, não quer que ela vem De 81 A gente tem que ver a landa Aí deu uma 5 e pouca Tava piorando 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 Aí chegou mais tarde Minha mãe foi fazer as compras lá Pô, ano novo Aí eu não queria ir no médico 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 Eu me falo Vai no médico Eu não quero Minha mãe chegou Vai no médico Vai no médico Vai se ter música Você tem música Porque é por seguidão Esse neném dentro de casa Aí eu Falei, vamos então Gente, não tô com o médico agora Não tô aguentando de dor Não acho nem agora não Mas eu tenho que ir lá Porque a sua atração Tá vindo muito forte Muito mesmo Tô dando demais Aí a gente saindo daqui de casa Minha família toda chorando Na choradeira Eu falei Gente, eu só vou ganhar neném Começou a chorar do nada Eu não entendi Aí come O cenário tá caindo Aí começou a chorar do nada Choradeira Eu falei Gente, eu só vou ganhar neném É esse que eu tô chorando lá Fui pra maternidade Que é aqui perto da minha casa Dá uns 6 minutinhos Que era bem pertinho Aí cheguei lá Tá, que demora pra atender Tá, que demora Doutor Né Ainda mais que era ano novo Era ano novo Então me tinha muito tempo Aí demorou Aí a doutor não me atendeu Fez aquele trem Daquele toque Eu não sei, gente Pra que que existe toque Não, eu não sei pra que que existe Mas eu não sei Ó, a gente já tá no século 21 De que vem aquela tecnologia Um negócio Que coloca assim, ó Ah, você tá com tanta dilatação Aí eu falei Você tá com tanto Não, a gente tem que Viar o dedo dentro da gente Pra saber de quando é dilatação Que a gente tá Pelo amor de Deus Eu não vou entrar aqui Pelo misericórdia Mas então, né Aí ela foi Colocou lá e falou assim Ah, você tá com Com um sentimento de dilatação Mas você tá sentindo Muita dor Vai pra casa Você mora aqui pertinho Né Vai pra casa Eu vou te deixar aqui não Porque ficar ano novo Aqui no hospital É ruim, né Vai pra casa Vai tomando banho morno Aí vai contando As contrações Você começar 21 Em um minuto de seguida Você vem pra cá Mas eu tô sentindo Que nessa madrugada Você vai vir aqui E você vai ganhar Sua neném Aí eu falei Misericórdia Não vou não Ela vai segurar Ela vai esperar Porque eu não vou ganhar Neném ano novo Aí vim pra casa Fiquei Aí eu deitava Tomava banho E tal Aí eu queria só dormir Porque eu tava com muito sono Muito sono mesmo Eu queria só dormir Aí não Que eu conseguia Conchilar Vinha a dor Eu não conseguia Aí deu Começou a estourar As folgas de ano novo O único que tava do meu lado Era meu noivo Ele foi Me deu feliz ano novo A minha mãe não conseguiu curtir o meu novo Meu pai também Nem minha irmãzinha Que ela ficou muito preocupada Mas aí naquilo Ficou a madrugada inteira Todo mundo deitou perto de mim Ficou olhando Ficou olhando Eu senti a dor ali Aí eu e minha mãe Olhando na internet Vimos que Bolsa quente A bolsa quente de água Melhorava a contração Eu coloquei Ficava Eu ficava colocando Aquela bolsa quente Fiquei Fiquei a madrugada inteira Do dia 30 Do dia 1 Sofrendo Aí deu umas Seis Aí eu ficava chamando A minha mãe toda hora Mãe Deu contração Mãe Contração Minha mãe cochilando Ela tava cansada Mãe Contração Mãe Contração Contração Minha mãe Tá 21 minutos Então vão lá Tomar banho lá E vão lá Vão pro médico E tal Aí nisso Ela já tinha arrumado Porque minhas outras Peminas chegando Pegaram camisola Aí comprou com a vizinha Calcinha Não sei o que Arrumou minha mala Não sei de onde Que ela arrumou Tanta coisa Só colocou lá na mala Pra mim Aí fomos pro hospital Cheguei lá Seis horas Cheguei seis e meia Aí chamou Fui pra atender Se o pessoal me atender Nada de me atender Me atender Eu morrendo de dor Dentro do carro Socando Ficando desesperada Dentro do carro Porque eu tava sentindo Muita dor E tava muito mesmo Aí senti muita dor Muita dor Muita dor Aí nada de me atender Nada de me atender Aí a minha mãe Que é muita retada Que ela gosta de um barraco Né Foi lá Falou Moça Demorou demais Já tem uma hora Que minha filha tá ali Tá sentindo dor Nada de atender Aí ele Não tem que esperar Que agora é traga de plantão E tal Aí demorou 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 Mas só que chegava Me atender Aí minha mãe Abriu a porta E foi lá nos médicos O que que eles estavam fazendo Eu senti Fazer uma confraternização De ano novo Gente E eu sentindo dor Aí minha mãe Começou a gritar Falando Ah ninguém vai atender Minha filha Blá 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 O bom barraco Aí veio uma doninha Uma senhora enfermeira Foi Primeira perguntou Quantos meses a senhora tá Aí minha mãe Ó Ela tá me tirando Foi e chamou Aí a dona Foi lá Me atender Minha mãe ficou nervosa A dona Acho que minha mãe Tava grávida Já ficou brava Aí a mulher Foi lá Olhou Eu falei assim Ah então tá Vem pra cá Passarinha A médica foi me atender Aí fez o danado Do toque né Ah Você tá de Você tá com Seis de dilatação Isso era sete horas da manhã Depois que minha mãe Gritou Ele demorou mais de trinta minutos Para ela me ver Me atender Ah você tá com Seis de dilatação Então a gente já vai te internar Blá 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 E É Mas só que o seu neném Não tá Ela tá alta ainda A barriga tá alta Não sei falar direito Tem que Tem que fazer exercício Pra ela poder baixar Aí lá no quarto Tem uns exercícios Você fazer Você vai lá Aí eu saí dentro do quarto A minha mãe Ela chorando Em lágrimas Desesperada Eu falei Meu Deus Eu vejo a mulher chorando Eu vou chorar mais Ela não vai sentir mais dor Ai meu Deus do céu Grita no seu lugar Minha filha E tô desesperada Eu falei Calma mãe Calma Gente Eu me assustei comigo No meu quarto Porque eu achei Que eu ia ficar desesperada Porque eu sou escandalosa Eu não tenho classe Achei que eu ia gritar Fazer o escarcel todo Eu tava bem calma Graças a Deus Porque eu pedi bastante a Deus Aí Minha mãe Eu calma Minha mãe Falou Vai internar Aí Eu queria Desde o começo Eu queria que dividisse O meu noivo Minha mãe ficando comigo Revezando Lá no Pra me ganhar o neném Aí nisso Eu entrei pro quarto Aí tava Lá foi Colocou aquelas roupinhas lá feias Aí estavam As instruções lá Pra poder fazer Um negócio Agacha Senta na bola Senta no cavalinho Faz não sei o que Aí a moça Vai fazendo aí Pro neném Descer Descer Aí começou Ah Aí meu noivo Me ajudando Mas eu não tava aguentando Aí eu ouvi um rádio Eu falei Liga o rádio Porque eu gosto de música Vai ficar uma musiquinha Que cantando Eu acho que eu vou ficar mais tranquilo Aí ligou o rádio Tocando musiquinha Lá um sertanejo Bom Aí eu fiquei ouvindo Aí nesse momento Só que eu sentia Muita contração Muita contração Eu não conseguia fazer o exercício direito Aí ela falava Vai tomar um banho Eu ia tomar banho Eu ia voltar Aí nisso Era oito e pouco da manhã Aí tava meu noivo Aí entrou minha mãe Minha mãe Não Dez horas Você já ganha esse neném Você vai ver Aí eu toda iludida Não Dez horas Eu não ganho o neném Em nome de Jesus Dez horas Eu vou ganhar Então tá bom Aí fui lá Tomei banho Aí fui Voltei Continuei com aquilo Aí meu noivo Voltou pra sala Aí eu falei assim Gente Eu vi na internet Que é bom dançar Com o neném Néverse Dá uns treinos Comecei a dançar Olha o videozinho aí do lado Ai nisso Eu comecei a dançar Lá Tal Depois dessa dança Que eu mostrei Mas só que piorou Depois disso Piorou muito 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 mais a dor Eu não sei Eu já tava com a cabeça Não sei o que vocês viram Ficar dançando Piorou um pouco Mais a dor Aí Eu não conseguia Eu ficava tomando banho Banho Aí nisso já tava dando o que? Uma hora da tarde Aí a mãe Você não falou Que era dez horas Minha mãe Posso fazer nada Aí nada O neném Ela não descia Minha bolsa Não tinha estourado ainda E já era uma hora da tarde Eu sentindo dor Sentindo dor Aí toda hora Vinha fazer a toca Aí veio um Ah você tá com sete de natação Aí depois veio a outra Ah você tá com seis de natação Eu falei Ué então vocês tem que saber Ver a dilatação certo Vocês tá com um Fala que eu tô com um Outro fala que eu tô com um Outro Tá errado aí Aí fazendo aquela coisa de toque Toquei eu sentindo dor Sentindo dor E teve uma hora Que não vinha nenhum médico Os médicos apareciam no hospital Falei misericórdia Aí estava fazendo uma cesárea Da moezinha lá Que a moezinha tava Complicada Mas aí eu sentindo dor Dor Aí veio uma médica Médica pequenininha Pequenininha Achei que ela tá criança O que que é isso aqui gente? Ah vamos ver Que você tá de dilatação Aí foi Tchap 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 Aí estourou minha bolsa Aí que é Tchuc 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 Estourou a bolsa Falei assim Agora a neném vai vir Toda uma dívida né Demorou mais de hora A neném não vem não vem Aí toda hora aqui Já toca 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 Aí eu falei Nossa Você é doidinha né Que você quer toca tota hora Porque eu vi uma grávida Querendo Minha ameaça Daí é pirada Falei Não quero toca Quero toca Toca Mas só Que tanto a da toca Piorava mais a contração Aí eu falei Mas eu quero toca Eu quero toca Aí eu só chorava Eu chorava Mas só quando gritava Eu chorava um pouco Eu não gritava Eu fiquei assistindo comigo Porque eu sou escandalosa Eu não tenho classe Eu grito em qualquer lugar Aí eu ficava quieta Só chorando Falei Mãe pelo amor de Deus Vamos o dinheiro Pago a cesárea Eu não aguento mais Mas eu tô sofrendo Falei que eu não aguentar Eu não aguento Porque eu ia morrer Fazer maior drama né Aí até que eu fui à enfermeira A enfermeira coloca no soro Ela falou Não Você é doida Vou colocar no soro agora Faz mais força Falei Não Coloca no soro Coloca no soro Ela coloca no soro Mas nisso eu fiquei no soro Ali uns 30 minutos Aí sentindo Sentindo Aí nisso minha mãe Tava comigo Sentindo doce Sentindo doce Sentindo doce Aí me deu a vontade De fazer tipo assim Vindo banho Vindo xixi Aí eu levantei Mas só que parecia Tava fazendo a força Ai tá doendo Aí minha mãe Desde que o neném vai nascer Eu falei Não amor Tem que fazer xixi Minha mãe Deita Eu vou te bater Que isso é só não deitar Você vai democicando comigo Gritando Desde que o neném vai nascer Vai nascer E vindo Sentindo aquela dor Aí eu deitei Aí minha mãe falou Chama os médicos O meu noivo entrou Foi lá chamou os médicos Então eu chamo a médicos Sabe o que a minha Tá fazendo Vendo o Bolsonaro Sentindo a aula Com o Dic Bolsonaro Tomou o posto Lá do trem Lá do ser prefeito E aí vem se vai Acordar de mim Gente Vê se pode Ela vem correndo Ai já tá na hora Já tá na hora Aí colocou as pernas Pra cima Daquele jeito E já falou Faz força Aí naquela primeira força Que eu falei Ai meu Deus Ela vai me cortar todinha Ela não faz Eu falei Doutora minha filha Dá um pico Eu encosto Porque eu não vou Ela não faz Faz força Faz força Aí minha filha Que ela fosse Eu peguei Meu namorado Peguei Eu tinha enfermeiro Tô magrinha Toda que eu pertei Com a mulher Aí foi bota Do rosto Do outro dia Eu falei Com a sua marida Até achar Que a gente bateu Né Aí arranquei Que tudo Meu noivo Rasguei A blusa Dei Tudo Fiz a força Mas eu fiz Só duas Forças Ela veio Acabou a dor Fiquei plena Toda bonita Colocou o neném Que aí Foi alegria Sabe Aí foi muito lindo Que aquilo Aí nisso Minha praça Que não tinha que sair Ela tem que fazer Mas eu falei Meu Deus Se ela acaba Não se nunca Vai acabar Faz fácil Aí foi Saiu Depois disso Foi só alegria Sabe A Alana agora Tá com dois meses Vai fazer três Eu demorei Para postar esse vídeo Quando tem É por né Que não dá Gente Eu estou aqui na cama Soando Acabei de ganhar Minha É bonito Você acabou de ganhar Acabei de ganhar Já tem uma Já tem 24 horas Já que você acabou Ganhei Ela falou Ontem Mas só que não deu tempo De gravar Aquela emoção Do momento Da tempo Aquela dor Que nem ter feito Várias Só pedi a Deus Não sabia nem Eu tava Sabe lá Sumiu É milagre Acontecer isso Mas agora estou bem Aqui Mas a gente tá em casa E aí Olha só Foi uma experiência Muito incrível Muito intensa Acabou que ela nasceu No dia 1º de janeiro Às 3h30 da tarde Ela nasceu no ano novo Mas agora não foi a primeira Que o neném Nasceu no ano Não Mas mesmo Isso foi Muito intenso Foi engraçado As mamãe que tá Agrade Eu dou a dica De ganhar A parte normal Porque Ela conseguiu Ter Depois a pessoa Ficar boa E Se você gostou Do vídeo Deixe seu like Inscreva no canal Já deixa um joinha Pra mim Me segue lá no Instagram Eu coloco a maioria das coisas Lá no meu Instagram No Instagram da Alana Vou deixar aqui Pra vocês acompanhar a gente E até o próximo vídeo Tchau